Tudo bom? Acabei de chegar no plantão, tomei aquele banho aluno maravilhoso e ontem fiz comprinhas na Taizô! E vou mostrar pra vocês, tá? O que eu achei dos produtinhos que eu vou usar agora. Só fiz duas coisinhas, mas vou explicar. Tchau, voltei. Comprei esse negócio aqui, ó, de fazer exercício, olha aqui, explicando como que faz exercícios. Eu comprei o hard, nível hard de negócio, daí eu fiz um teste, dá pra eu treinar, porque, né, faço treinamento em casa, então vou usar muito. Comprei essa máscara aqui, facial de extrato de farelo de arroz. Vou usar agora, daqui a pouco eu volto pra mostrar. Voltei, acabei de tirar do pacotinho, contém 5 unidades, tá bom? Ai, deixa eu colocar isso aqui aqui. Ai, que melegra! Eu nem fiz o teste no meu rosto, eu sou alérgico, um monte de coisa. Mas eu acho que tá tudo certo. Qualquer coisa eu tô no antialérgico. Deixa eu abrir assim. Vamos ir mostrando. Olha que lindo, olha que lindo, mas, gente. Olha que lindo. A boca desse lado, Diana, a boca desse lado. Nariz, a boca. Não deu risada de eu abrir no negócio. Olha o jeito que fica. Vamos lá, bota na cara. Ai, que gelado! Que gostoso! Porque tá calor, gente. Ai, que maravilhoso! Que marido que eu não seja alérgica. Eu não vou ser alérgica, não. É extrato de arroz, não tem tanta coisa, eu acho. Não é mesmo? Tanto produto. Ai, eu tô com uma espinha enorme, criança. Vem aqui. Tô horroroso. Tô horroroso. Tô horroroso. Olha isso. Minha espinha. Gente, eu amo essas máscaras. Ai, ai. Ai, meu Deus do céu. Ai. E vem cinco unidades. Agora eu tenho que deixar vinte minutos. Vou secar aqui no meu cabelo. Ai, meu Deus do céu. Tô com uma toalha no cabelo. E olha, você fecha assim, ó. Tá vendo? Ele tem aquele negocinho de fechar. Maravilhoso, né? Amo esses negócios de fechar. Ó. Aí você fecha aqui. Tudo lindo, maravilhoso. E guarda. Daí você usa depois. Tem que marcar de quinze a vinte minutos. Vou deixar vinte minutos. E venho para contar o resultado dessa máscara aqui, ó. Coreana. Não é? É japonesa? Máscara asiática. Vamos chamar de máscara asiática. Porque eu não sei se ela é japonesa ou coreana. Então, eu vou me chamar de máscara asiática. Daqui a pouco eu volto. Então, vou mostrar o resultado dessa máscara que ainda não deu tempo. Olha, eu vou abrir esse negócio de elástico pra vocês verem o que é. Esse é o hard, ó. Hard. Eu comprei pra fazer exercício, ó. Tá vendo? Você puxa e treina. Então, cuidado com a cara, tá bom? Porque se você botar isso aqui, imagina isso aqui rebentar e na tua cara vai ser igual aqueles vídeos de comédia. Tá treino. Você bota no pé, puxa. Essas coisas. Só isso. Eu esqueci desse negócio na minha cara. Vou ter que tirar. Passou trinta minutos. Sendo que eu era de quinze a vinte. Então, eu vou tirar. Gente, eu voltei com o resultado. Tá linda. Fiquei de sobe, hein. Deu uma descansada na pele porque hoje eu trabalhei, não é mesmo? Gostei. Ó. Tô sem nada. Só fiz o negocinho. Olha, gente. Essa comprinha eu gastei vinte e seis e noventa e oito, tá bom? Essa máscara aqui vem cinco. Eu paguei quinze e noventa e nove. Já o elástico pra exercício eu paguei dez e noventa e nove, tá bom? E é isso aí. A dó, o dó. Dá uma dó de jogar depois o negócio fora, né? Porque só usa uma vez e joga fora. Que desperdício. Mas fazer o quê? É isso aí. Olha, jovem, linda. Bumbu de neném. Pós um plantão, ó. Ótimo fazer essas máscaras. É isso aí. Vou fazer uma por semana pra não dar um exagero, não é mesmo? Pra senão fica muita coisa. Beijinho. Pequenos gafanetes. É isso aí, ó. Mais um vídeo de comprinha. Tirando essa espinha aqui que ela vai ficar aqui mais uma semana. Tenho certeza. Um beijo pra vocês e tchau!